Música Hoje em dia a população está sofrendo muito por causa dos agrotóxicos, né? Os agrotóxicos fazem muito mal para a saúde e as agriculturas aqui não são agroecológicas. Ela sempre utilizou agrotóxicos quando a gente passa, talvez até a gente sente o cheiro de veneno, né? A horta aqui a gente tenta fazer no máximo possível sem a utilização de quimio sintético, sempre o mais orgânico possível. Tanto de adubação, a gente sempre utiliza o esterco da bovinocultura ou da própria cama de frango da agricultura. E produzir aqui é muito importante porque no mercado a gente precisa achar um produto orgânico, é muito difícil. E produzir o da gente é muito gratificante. As escolas de famílias agrícolas são muito importantes porque ela proporciona a vida no campo, né? Ela faz com que a vida no campo não acabe porque a cidade grande está tomando muito os jovens hoje em dia, né? E ela incentiva o jovem a ficar no campo. Na EF a gente não forma só jovens profissionalmente, mas socialmente também, que a gente aprende muitos valores na EF. Eu acho que cada vez mais a mulher vai ter mais espaço. Porque as pessoas vão caindo assim, pensando, nossa, a mulher realmente é capaz, não é só o homem. Eu quero estar em todas as áreas da propriedade que eu puder. Desenvolver tudo que é na propriedade, tanto no serviço doméstico, como na bovinocultura, na agricultura, na agricultura, todas as atividades. A mulher cada vez tem mais chance de ter espaço na agricultura. Se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não planta, a cidade não janta.